E hoje pela manhã, depois de um pedido de reintegração de posse, moradores da invasão Cidade das Luzes quase foram retirados do local. O trabalho só não seguiu em frente porque a polícia não possuía o maquinário necessário para a retirada dos barracos. Os moradores chegaram a ser retirados do local. Muitos móveis e pertences ficaram no meio da rua. Este homem, que prefere não se identificar, apresentou um documento e disse que a terra faz parte de um loteamento. Desde o início, quando a terra era do Estado, e aparece seis donos aqui, e esse cidadão que se disse dono não aparece nessa cadeia dominial. De acordo com os moradores, cerca de 600 famílias estão hoje morando aqui na comunidade. Toda esta área aqui, desmatada, de acordo com eles, já havia sido devastada anteriormente devido à extração de minério. Aqui no local, existem algumas nascentes de igarapés, que segundo eles, preservam esses locais. A comunidade existe aqui há mais ou menos três meses. Eles afirmam que não tem para onde ir. Na comunidade, moram ainda 14 famílias indígenas. Porque nós precisamos também para morar aqui. A moradia é digna. Nós precisamos muito aqui nessa terra. Mas, depois da desapropriação das famílias, já por volta das nove horas da manhã, um oficial de justiça determinou que os policiais deixassem o local, cancelando a reintegração. Porque o proprietário do terreno não disponibilizou o maquinário que seria usado para a derrubada dos barracos. Ele vai ser notificado e uma nova data vai ser agendada para o cumprimento da posse. No fim da manhã, os moradores voltaram com seus pertences para a comunidade. E olha essa notícia. Condomínios de luxo têm sido alvos de operações da empresa fornecedora de energia elétrica aqui em Manaus. Só este ano, pelo menos 30% de fraudes no consumo foram identificadas em edifícios de alto padrão. O prejuízo chega a mais de um bilhão por ano. O valor médio de R$ 400 nas contas de energia elétrica todos os meses tem mexido com o orçamento da dona Maria de Lourdes. A dona de casa diz que tenta economizar ao máximo, mas não tem jeito. Ninguém pode reclamar e se a gente não pagar, aí corta. Em vários bairros da capital, é comum encontrar emaranhados de fios ligados clandestinamente à rede elétrica para distribuição de energia irregular a várias residências. A empresa, fornecedora de energia no Amazonas, tem realizado blitzes com apoio policial para conter os infratores. Você pode ter um bairro todo arrumado, certinho, e dali sai um puxadinho, um gato, para muitas residências. Ali atrapalha a qualidade. O crime leva à prisão de até quatro anos e os problemas maiores não estão na periferia. Aqui em Manaus, os desvios de energia elétrica têm sido identificados principalmente nas grandes empresas. Entre elas, fábricas de gelo, clínicas médicas e até estaleiros. E o que mais chama a atenção são os condomínios de alto padrão. Neles, só este ano, foram identificados cerca de 30% em fraudes no consumo de energia elétrica. As ligações clandestinas têm representado 43% de perdas de energia, principalmente aqui na capital. Isso compromete a qualidade do serviço e causa um prejuízo de R$ 1,5 bilhão por ano. Quem paga essa conta é o consumidor regular. O cidadão, o normal, que paga sua conta é prejudicado, porque paga um pouco para o outro e é prejudicado por não ter a qualidade que deveria ter. Pois é, não é à toa que você passa o dia fora de casa e a conta chega a R$ 200. Foi assim comigo esse mês. E cresceu o número de casos de assédio sexual no Amazonas. A maioria das vítimas são mulheres jovens, que muitas vezes não denunciam porque têm medo de perder o emprego. É no trabalho que grande parte dos brasileiros passa a maior parte do tempo. Todos buscam evoluir profissionalmente. Encontram na atividade uma forma de garantir o sustento da casa. Mas até nesse ambiente, a relação interpessoal pode vir acompanhada de excessos. Maria Clara é o nome fictício dado pela nossa reportagem a esta comerciária. Ela foi vítima de assédio sexual quando trabalhava numa loja de eletrônico. Um dia a loja estava fechando e ele pediu que eu aguardasse até o final do expediente, que eu não fosse embora. Todos os funcionários foram embora e eu assim fiquei anestesiada. Aí nesse dia ele tentou me agarrar dentro da loja, me abraçar. E aí eu empurrei ele, não aceitei aquela situação, fui embora da loja muito transtornada. Recusar o assédio lhe custou o emprego. E esse não é um caso isolado. Acontece da mesma forma com milhares de pessoas em todo o Brasil. Muitos sofrem em silêncio. São obrigados a satisfazerem os desejos prazerosos dos patrões em busca do salário que recebem ao final de cada mês. Caracteriza-se pelo constrangimento à vítima, pelo teu grau de superioridade hierárquica dentro do trabalho sobre essa vítima. E na verdade esse autor desse crime ele quer se favorecer ou ter vantagem sexual numa intimidação velada àquela vítima. No Amazonas o crime de assédio sexual apresentou um crescimento de 13% nos quatro primeiros meses deste ano. A maioria das vítimas são mulheres com idades entre 25 a 29 anos de idade. Em quase 100% dos casos, os chefes ameaçam demitir os funcionários. Se defender desse tipo de perseguição não é tarefa fácil. Colegas de trabalho, por exemplo, preferem não testemunhar a favor da vítima por receio de ficarem desempregados. Você pode gravar no seu telefone porque ele está falando pra você e você pode expor o que ele tem falado sim. O crime de assédio sexual pode acarretar de um a dois anos de cadeia com prejuízos financeiros a quem o praticar por danos morais. Para quem já foi vítima, denunciar é o melhor caminho para impedir que o delito permaneça impune. Eu acredito que as mulheres elas devem denunciar sim, devem buscar uma amiga que confia, um familiar ou até mesmo ajuda pública, dizer socorro, eu preciso de ajuda, me protege. Muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã.